Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Hoje, terça-feira, continuamos a nossa leitura do Evangelho de São João e Jesus se encontra no templo para a festa da dedicação e Ele está no pórtico de Salomão. As pessoas estão enriquietas, ansiosas para escutarem uma resposta de Jesus. Afinal, você é o Messias, o esperado ou não? Jesus continua se apresentando como o bom pastor. Ele não tem pressa em se revelar. E passamos pela mesma experiência. Quando nós vamos a Deus, ou participamos de um retiro, ou lemos um livro e queremos uma resposta, uma revelação, um entendimento imediato. A revelação de Deus acontece aos poucos. Muitas vezes com experiências pequenas. Mas a gente consegue sentir, a gente consegue tocar e Deus se revela. E a gente entende, pouco a pouco, que a grandiosidade de Deus é revelada em coisas bastante simples, bastante pequenas do nosso cotidiano. E eu acho que é muito importante para nós aprendermos a não ter pressa na vida. Muitas vezes a gente é tão apressado para tudo. Não vamos ter pressa no nosso café da manhã. Vamos sentir o gosto do pão, do café. Vamos sentar-nos. Tentar arrumar um tempo para isso é importante. Mesmo que a gente precise acordar 15 minutos mais cedo. Não vamos ter pressa em julgar alguém. Muitas vezes nós somos tão rápidos. Chegamos a conclusões sobre uma pessoa. Mas a gente não sabe a história por detrás. Por isso, não vamos ter pressa. Não vamos ter pressa em confiar em alguém. Às vezes, sentir-se confortável e poder contar um segredo a alguém toma conta, toma tempo. Então, não vamos ter pressa. Isso é um segredo importante da nossa vida. Não vamos ter pressa quando a gente está tentando uma coisa nova na vida. Por exemplo, uma dieta. Não existe uma pílula milagrosa que faz a gente perder cinco quilos em dois dias. Não vamos acreditar nisso. Para tudo, é preciso disciplina, tempo. Então, o mesmo quando a gente está tentando parar um vício na nossa vida, isso não acontece num dia, num mês, mesmo num ano. Isso é uma coisa que a gente abraça a cada dia. E a gente faz o propósito de, naquele dia, não repetir o mesmo erro que a gente repetiu no passado. Então, não vamos ter pressa. e também muito bonito na nossa primeira leitura de hoje, quando pela primeira vez, aquele grupo de pessoas recebe um nome. Eles são chamados cristãos em Antioquia. Agora sim, eles não são anônimos. Eles têm um nome. Mas aquele nome precisa ser encarnado neles, na vida deles. Ser cristão, eles entendem que não é somente uma promessa de seguir a Cristo, ou então um rito que aconteceu no nosso batismo. Não ser cristão é totalmente encarnar o evangelho de Cristo, encarnar os ensinamentos de Cristo e tentar vivê-los por mais difícil que seja. Mas ser um verdadeiro cristão é isso. E não podemos nos esquecer, como São Paulo nos fala tão bonito, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. isso é ser cristão. Então vamos abraçar o desafio. E agora, a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.